E aí menina, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu tempero o frango sassami, aquele de frangos que a gente compra por quilo, que é só a parte filezinha do peito, tá? Eu vou usar esse pimentão, eu vou usar só meio, porque ele é muito grande, mas se o seu pimentão for pequeno, você pode usar um inteiro. Vou usar também uma cebola e meia, porque elas também eram muito pequenininha. Se a sua cebola for grande, você usa só uma, mas se for pequeno, você coloca uma ou duas, uma e meia, ou coloca de acordo com o seu gosto, né? Eu vou estar passando todos os temperos no processador. Se você não tem processador, você pode passar no liquidificador, ou picar muito bem picado, tá? Eu coloco aos poucos, porque o processador é muito pequenininho. Se eu tivesse um grande, eu ia colocar tudo de uma vez, mas não tem. Então, vai assim mesmo. Eu vou usar também oito dentes de alho, para um quilo de sassami, mas pode ir de gosto também. Se você gosta demais, você coloca mais. Eu uso muito esses temperos desidratados, mas também eu gosto de variar com o natural, mas o gosto fica diferente. Todos os dois ficam muito gostosos. Aí, uma vez eu faço com outra, uma vez eu faço com outro. O alho desidratado, a cebola desidratada. Mas hoje, eu vou fazer tudo com as verduras fresquinhas. Agora, eu vou misturando todas as verdurinhas fresquinhas. Vou usando também coentro e cebolinha picada, que eu já deixo congelada, para facilitar a minha vida, né? Se eu tivesse processador grande, já está tudo misturado, né? Mas como eu não tenho, se você tiver, então, ótimo para você. Agora, eu vou temperar com sal. Eu vou colocar uma colher e meia de sal, para tirar um quilo. Eu prefiro colocar pouco e acertar o sal na hora, porque se salgar demais assim, é mais difícil tirar, né? E vou colocando todas aquelas verdurinhas fresquinhas, picadas, para deixar o frango bem gostoso. É bom fazer isso sempre de véspera, tá? Porque ele vai ficar pegando mais o tempero. Ele fica marinando, né? Marinando, como se fala. É muito melhor assim, tá? Fica mais fácil e fica muito mais gostoso, do que você temperar na hora, fazer as coisas na correria, né? Deixa já pronto assim. Eu vou usar agora colorau e cuminho. Eu misturo os dois. Eu sempre deixo os dois misturados já, eu costumo. E vou colocando aos pouquinhos também, só para dar uma cozinha. Não coloco demais, não. No máximo, uma colher de sopa. Cúrcuma, eu sempre coloco, porque é anti-inflamatório, né? É muito bom, vou usar sempre cúrcuma na comida. E aí, aquele coentro e a cebolinha, que estava congelado, que eu tirei a quantidade que eu vou usar e vou colocando, assim, no olhômetro. Mas aí, tem mais ou menos meia xícara. Vou usar também, para um quilo de saçama, uma colher de sopa de orégano. Eu gosto de usar também outros temperos. Tem o limão pepper, tem ervas finas, tem alho poró, como eu estou mostrando aí para vocês. Tudo a grané. Eu compro R$2,00, R$3,00 e venho muito. É melhor do que usar industrializado, tá? E você vai variando sempre o sabor da galinha. Nunca fica a mesma coisa. Como eu falei, eu uso alhos hidratados, cebolas hidratadas. Aí, outra hora, eu uso os naturais, né? Os fresquinhos. E vai mudando o gosto. Nunca fica a mesma coisa, né? Fica bem gostoso. Faz aí e fala para mim depois o que é que você achou dessa combinação de temperos. Agora é só congelar e depois você pode usar. Você pode fritar, você pode empanar, você pode guisar. Fazer a sua galinha do jeito que você quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. É o que eu faço aqui em casa e fica muito gostoso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.